Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje será inaugurada mais uma etapa do programa de integração do Rio São Francisco em Floresta, Pernambuco. E lá o presidente Michel Temer acompanha o início dos trabalhos da estação de bombeamento do eixo leste do programa. A nossa equipe já está lá. Olá, nós estamos em Floresta, município a mais de 430 quilômetros da capital pernambucana Recife. Aqui o presidente Michel Temer inaugura nesta segunda-feira a terceira estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco. Eu vou mostrar para vocês porque a água do Velho Chico já chegou até aqui, vinda das estações de bombeamento 1 e 2, que também ficam em Floresta, município que é o berço do projeto de integração do Rio São Francisco, aqui que nasce o projeto de integração do Rio São Francisco. E essa estação de bombeamento vai impulsionar a água por mais 61 quilômetros Pernambuco adentro rumo a Paraíba. O governo federal investiu 87 milhões de reais nesta obra. Aqui, vou explicar para vocês, dentro desse prédio que vocês estão vendo aqui na frente, tem um motor que vai elevar a água a uma altura de 63,5 metros, equivalente a um prédio de 21 andares, permitindo com que a água vença essa barreira que está aí à nossa frente, esse morro, e siga o seu caminho até a 4ª estação elevatória em custódia também em Pernambuco. Então, esse motor é que vai elevar a água para transpor esse morro e chegar a Pernambuco, ao restante de Pernambuco e também a Paraíba. Nesse percurso, até a 4ª estação elevatória, a água vai abastecer três reservatórios, Salgueiro, Muquem e Cacimba Nova, completando 97 quilômetros dos 217 que formam o eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. E você vai acompanhar toda essa movimentação aqui nas nossas redes sociais e na TVNBR. A previsão é que a água do Rio São Francisco, do Velho Chico, chegue aí a Paraíba, aos municípios de Monteiro e Campina Grande, ainda este semestre. Então, essa importante obra que vai ser inaugurada nesta segunda-feira, você vai acompanhar toda a movimentação aqui nas nossas redes sociais e também na TVNBR, a TV do Governo Federal. De Floresta, em Pernambuco, Luana Karen. E de Floresta, o presidente Temer segue ainda hoje para Serra Talhada, também em Pernambuco, para a inauguração do novo prédio do campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. O repórter José Luiz Filho está lá e traz para a gente as informações. Aqui em Serra Talhada, o presidente Michel Temer vai participar da inauguração do novo prédio do campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. O presidente estará acompanhado pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, e também vai assinar dois termos de liberação de recursos. Um deles no valor de R$ 91,8 milhões, destinados a estados e municípios para a complementação do piso salarial de professores de regiões onde os governos não conseguem cumprir o mínimo exigido por lei. Esse montante é parte de um total de R$ 1,297 milhões previstos para nove estados este ano. O segundo termo é para o repasse de recursos aqui para o campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, em Serra Talhada. Olha, e neste domingo, o presidente Michel Temer participou de uma cerimônia em memória às vítimas do Holocausto. Vamos então ao Palácio Planalto saber os detalhes com Gabriela Noronha. Oi, Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Renata, um bom dia a todos. A cerimônia aconteceu na região central da capital paulista, em uma sinagoga. O Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto é celebrado anualmente no dia 27 de janeiro, em referência aos 6 milhões de judeus que foram mortos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ao todo, estima-se que foram mais de 10 milhões de vítimas. Além de Temer, estavam presentes no Ato Nacional o ministro das Relações Exteriores, José Serra, o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito de São Paulo, João Dória. O evento contou também com a presença de integrantes da Comunidade Judaica de São Paulo. Durante a cerimônia, Temer foi convidado a acender uma das seis velas em homenagem às vítimas. E durante o discurso, o presidente exaltou a comunidade judaica global como um modelo a ser seguido. Segundo Temer, a aliança extraordinária que a nação judaica tem entre si, em todas as comunidades do mundo, deve servir como exemplo para os brasileiros e para todas as nações. E pelas redes sociais, Michel Temer afirmou também que não houve intolerância maior do que como a que ocorreu com os judeus. E foi um momento de crueldade extraordinária. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E duas aeronaves da Força Aérea Brasileira decolaram neste domingo para ajudar no combate aos incêndios florestais no Chile. Eles levaram 28 militares e também um sistema de combate a incêndios. O Chile decretou situação de emergência por causa de um dos piores incêndios da história. Segundo as últimas atualizações, até sábado, 110 incêndios florestais estavam ativos no Chile. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Obrigado.